Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Agradecer aqui a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa Casa de Lei. Gostaria aqui de agradecer a presença de cada um de vocês. Em nome do secretário adjunto da Secretaria de Agricultura do município de Cacau, senhor Isailto, cumprimento a todos, visitantes da Casa. Sejam todos bem-vindos e Deus abençoe a todos. Gostaria aqui de começar fazendo algumas colocações, fazendo alguns agradecimentos. Mas, quando a coisa realmente começa a acontecer, a gente realmente começa a ver o total abandono que se encontrava em uma localidade. Na semana passada, a Secretaria de Trânsito esteve fazendo um trabalho bacana no distrito do Riozinho, fazendo sinalizações de ruas, pintando quebra-mola, fazendo aquela faixa no meio da pista para dividir mão e contramão. Um trabalho bacana, mudou muito o visual das ruas do distrito. Além de mudar o visual das ruas do distrito, vereadores, realmente também mostra o descaso que sempre teve com aquela localidade. Por que, vereador, mostra o descaso? Porque tem umas ruas no distrito que foi feito o asfalto há 20 anos atrás, na gestão passada foi feito o recapeamento, mas tem algum local que a hora que passou a faixa de sinalização no meio da rua, o vereador Corá, faltou rua do outro lado, porque quando foi feito o asfalto naquele distrito, foi feito um asfalto como se faz um carreador no meio da mata, vai desviando das árvores e faz o asfalto. Obrigado pelo trabalho, Secretaria de Trânsito. Em nome do coordenador de trânsito, o senhor Paulo, o funcionário da Secretaria, o senhor Iolando, muito obrigado ao senhor, e toda a sua equipe que prestou aquele trabalho bacana. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês. E aí eu estive conversando com o Iolando, que é um engenheiro de trânsito, que faz as medições, aproveitando o momento para cobrar dele, que nessas marginais de Cacoal aqui, nessas vias paralelas à BR-364, não tem nem um quebra-mola sinalizado, né, com aquela pintura, para realmente mostrar onde estão o quebra-mola. Estive cobrando dele que a Secretaria de Trânsito também tomasse providência e fizesse esse trabalho. E aí esteve me informando que não é competência do município atender essa demanda. Caro presidente, se for possível, pedir para a mesa diretora da Casa de Lei enviar o ofício para o DENIT, eu acredito que é o DENIT o responsável, que é uma rodovia federal, que peça essa sinalização de quebra-molas na marginais de Cacoal, que tendo em vista, se isso daí for atendido, realmente vai reduzir o número de acidentes, que o trânsito sinalizado vem combater muito, muito acidente, vem diminuir o índice. Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade que ele está presente, agradecer a Secretaria de Agricultura, em nome do senhor Alcides, secretário adjunto Zailto, agradecer, Zailto, pelo trabalho que tem atendido a nossa solicitação lá na linha 12, na verdade, na linha E, bem pertinho da linha 12, atendeu lá a família do produtor rural Moquinha, agradecer também o trabalho que vocês fizeram na ponte da linha 10 ali, na primeira ponte da linha 10, tinha um buraco muito perigoso na cabeceira da ponte, passamos lá semana passada e vocês já foram lá e atendeu. Muito obrigado mesmo pelo empenho, pela dedicação que vocês têm tido pelo produtor rural do nosso município. E dizer a vocês que realmente é assim, já disse aqui em outras ocasiões, Cacoal é uma cidade, não vamos dizer uma cidade agrícola, mas a economia do município é fortalecida com a agricultura familiar. E aí, se essa Secretaria de Agricultura do município realmente trabalhar aparelhado com os produtores rurais, acreditem, a cidade de Cacoal tem muito e muito a ganhar e melhorar, tá? Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Estive conversando com o prefeito Adailton Fúria, uma ideia minha, mais um projeto lá para o distrito. Não sei se os colegas vereadores conhecem a praça do distrito. Uma quadra, está toda a praça com a quadra poliesportiva e a outra, a outra quadra, o colégio Celso Ferreira da Cunha. Estive conversando com ele para a gente fazer uma pista de caminhada em contorno da praça com o colégio Celso Ferreira da Cunha. A semana passada, o pessoal da Secretaria de Planejamento esteve lá para fazer um levantamento. Estamos aguardando o corpo técnico da topografia do município, que vai lá realmente faz a medição, faz o levantamento, para a Semplano fazer o estudo de quanto custará esse projeto, para a gente correr atrás dos nossos parlamentares, tentar alocar o recurso para a gente fazer mais esse investimento lá no distrito do Riozinho. Como aqui agora há pouco eu estive falando de trânsito e acabou passando o batido, mas sempre na minha vinda do distrito do Riozinho para Cacoal, a gente encontra, vereadores, muitos animais silvestres mortos na BR-364. E eu estive notando, não tem nenhuma placa de sinalização, local propício para travessias de animal. Ali, o vereador Corá, bem próximo à propriedade de vocês ali, dois corgos que tem, dois lagos que tem ali, atravessa muito animal devido às águas. pedir também que a mesa encaminha um pedido para o DENIT que coloca a placa de sinalizações ali, travessias de animais, que os condutores, no passar na BR já vê a placa, vai maneirar a velocidade, vai diminuir muito o índice de acidente ali também. Tendo em vista, muitos carros já atropelou capivaras ali, já dá o prejuízo, né, para o condutor, por questão do dano no veículo, e diminui também o índice de acidente. Gostaria aqui de agradecer à deputada federal, Jaqueline Cassol, fizemos um pedido a ela, da Associação Indígena, localizada no Espigão do Oeste, Associação Indígena dos Indígenas, a Purinã. eles têm um projeto de plantação de café e precisavam de um recurso para comprar a irrigação, para fazer esse cultivo da lavoura na aldeia deles. Fizemos o encaminhamento de um ofício pedindo 50 mil de recursos para aquela entininha indígena. Ela disponibilizou, o dinheiro já está na conta da Prefeitura de Espigão do Oeste, tendo em vista que se a aldeia é lá no município de Espigão, o recurso tem que ir para aquela Prefeitura. Já foi empenhado esse recurso, já está na conta, é só fazer a utilização do recurso com toda a documentação correta para eles utilizarem o dinheiro. Obrigado, deputada. Só tenho que agradecer o trabalho da senhora, pedir que Deus o abençoe a cada dia. E dizer aos senhores vereadores que estão aqui, eu acredito que hoje é um dia que o nosso auditório está mais lotado, um dia polêmico para essa Casa de Lei. Eu acredito que o vereador Corá, que tem cinco mandatos, já ele vai tirar de letra. O vereador Paulinho, que vem da segunda mandato, mas para nós vereadores que estamos chegando agora, é um dia que vai ficar marcado. É um dia que vamos votar aí o veto do prefeito, se mantem o veto, se derrubam o veto. Quero desejar realmente uma boa escolha a todos que votem com coerência, com maturidade. E, dependendo da decisão de cada um de nós, pode esperar. Esse povo que está aqui vem para realmente reivindicar o direito deles, e eles estão certos, porque estamos aqui para representá-los, né? Gostaria de desejar realmente boa sorte a cada um de vocês, pedir que Deus abençoe nas decisões nossas, em cada dia, aqui nesse parlamento, aqui nesse trabalho. Por hoje é só. Muito obrigado. Deus que abençoe a todos. Parabéns. O senhor me concede os segundinhos da palavra? Sim, vereador. Só para deixar claro que a respeito do veto do prefeito, não é que o prefeito é contra esse projeto. O prefeito tem uma assessoria, tem a procuradoria por trás, indicando a legalidade para ele, e ele segue da maneira que não prejudica o executivo, onde ele administra. mas ele é a favor das mulheres, sim, e tenho certeza que se esse projeto também viesse da parte dele, do executivo para o legislativo, nós aprovaríamos da mesma maneira que vamos aprovar. Valeu. E aproveitar, vereador Lauro, para deixar claro para toda a população que eu vou falar de mim, falar da minha pessoa, vereador Ezequiel. O vereador tem que votar de acordo que manda a lei, que pede a lei. Se eu aqui começar a votar projeto que vai contra o parâmetro da lei nacional, a gente está cometendo equívoco. A lei, ela é soberana. Então, mediante a decisão de cada um vereador, eu sei que vai vir críticas, estamos conscientes disso, que vai vir críticas, mas, mais uma vez, vereador tem que votar mediante a lei da Constituição Federal. Se nós formos levar aqui por outro lado, acredito que vamos começar a trabalhar da maneira errada. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.